Só salvinho, minha tropa. Boa, boa pra nós, fio. Primeiramente, quem não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho pra chegar as notificações, demorou? Mano, vídeosão diferente, vocês já estão ligados, já falei que eu vou botar mais a cara aqui nesse canal. Mano, e eu espero fazer muitos vídeos desse tipo. É um vídeo um pouco menos dinâmico, tá ligado? Muita gente vai achar um vídeo chato, mas é um vídeo mais informativo. Mano, eu tô a fim de filmar meus rolês pra vocês por trás das motos, tá ligado? O que é que eu costumo fazer num rolê? Essas ideias, mano, tá ligado? Vou filmar também umas piadinhas com as mulheres e vocês estão ligados. Vai dar bom. Então, se você não for inscrito, já se inscreve, deixa o like, ativa o sino, comenta aí pra mim saber o que você acha desse tipo de vídeo. Demorou? E marcha no que é, meu parceiro. E ó, nesse vídeo, vou tá tirando dúvidas aí de vocês, que muitos querem saber como que eu fiz a transformação da XJ. Eu já tinha gravado um vídeo assim, mas o vídeo ficou meio chato, mano. Ficou ruim, velho. Eu apaguei. Não gosto de lançar vídeo ruim, mas, mano, é foda. Não dá. Aquele de lá eu tive que apagar. Era toda a transformação da XJ, o passo a passo, mas não dá. O vídeo ficou muito ruim. E esse vídeo aqui vai ser pra suprir aquele de lá. Demorou? Então hoje vocês vão saber como que eu fiz a transformação da XJ em detalhes. Rapaziadinha, é o seguinte, mano. Essa é a minha XJ. Uma XJ 2012. Você olhando ela assim, ó. Não parece ser 2012, né? Porque essa asa dela tá muito grande. Carenagem do farol tá muito grande. Tá ligado? O bagulho tá todo transformado, mano. Só que é uma parada. Que poucos de vocês sabem, ou muitos sabem. Mano, toda a XJ de 2010 a 2019 é a mesma XJ. Tá ligado? Só vai mudar essa carenagem, essa carenagem, a alça e o banco, meu parceiro. Mas nada. O resto é tudo igual. E o painel das 2013 pra cima, ele tem um contagio branco. Só o resto é tudo igual. Não muda nada. Mano, vamos lá. Primeira coisa. Carenagem lateral. Essa carenagem lateral, da 2013 pra cima é diferente. Da 2010 a 2012 é igual, né? Essa carenagem é pequenininha. Mano, essa carenagem, ela é diferente. Tá vendo que ela só é em duas partes? A carenagem da XJ 2010 a 2012, que era essa minha. Olha como é que ela é. Tá ligado? Ela é pequenininha. Aquela asinha ali que tá o 6 é muito pequeno. Tá ligado? E eu não acho legal nesse de trocar. Mano, tudo que é mais novo, dá mais vontade de você ter. Tá ligado? Essa é a verdade. Você tem um celular. Você tem um iPhone 12. Lançou o 13, você vai querer ter o 13. Entendeu? Na maioria das vezes, tudo que é mais novo é melhor. Então, mano, eu troquei as carenagens, porque essa eu acho mais bonita. As carenagens do farol. Tá vendo? Ela é maior. Olha o tamanho. Tá ligado? De resto, é tudo igual, mano. O banco da XJ 2010 a 2012 é esse banco interiço. E ele tem os furinhos. Tá vendo esses furinhos, rapaziada? Da 2013 a 2015, ele não tem esses furinhos. Ele é liso. E essa alça aqui traseira, ela muda. É uma pra cá e uma pra cá, tá ligado? As alças são independentes. Pega a visão aí como é que é as alças. Tá ligado? E da 2015 pra cima, os bancos é bipartido, né, meu parceiro? Banco bipartido é aquele que é partido aqui, tá ligado? Literalmente. Um aqui é mais alto do que o outro. E ó, é assim que é um banco bipartido, tá ligado? Rapaziadinha, nessa moto, mano, também tem um iluminador de rabeta, que vocês me perguntam muito, tá ligado? É um iluminador articulado, tá vendo? Ele abaixa e levanta. É por isso que você vê aí, o pai acelerando em vários lugares aí. Então, isso é bom pra caramba. Mano, vai pro iluminador? Põe articulado. O bagulho é de verdade. Tem lugar aí que as polícias ficam em cima. Mas aqui é até suave. Escapamento, rapaziadinha. Atala, 3 polegadas. Precisa saber se o escape é atala, 3 polegadas. O cara fala, ah, tu te vendendo o escape, é atala? É atala. Se tiver os 3 isca, é atala. Se não tiver e for 3 polegadas, não é atala. Demorou? Não sei se você já ficar ciente. Olha, pega a visão. Vamos lá. Rapaziada, essas carenagens, se você for comprar novas, você vai pagar 5 mil. Nova, original, Yamaha, 5 mil reais. Nessas duas da lateral e nessa do farol, tá ligado? 5 mil o kit. Se você for comprar 2J batida, você vai pagar em torno de 2,500. Essas minhas carenagens de fibra. Olha a qualidade da carenagem, mano. Olha isso. Tá ligado? De fibra. Eu mesmo pintei e não tá 100% a pintura. Mas você já viu, ó. Esse paralama também é de fibra, ó. Antes de eu ter o canal, emprestei minha moto. Um colega meu se acidentou na moto, tá ligado? Ela só caiu mesmo. Caiu, ralou. Ele foi tirar de giro com a mão na embreagem e soltou a embreagem antes do giro da moto baixar, rapaziada. É o que eu falo pra vocês, mano. Vai tirar de giro? Só tira com a mão na embreagem se for muito rápido e se você for experiente, mano. Não solta a embreagem depois que a moto, depois que você tirar de giro, tá ligado? Porque a moto vai estar em alto giro. Na hora que soltar a embreagem, ela vai escotear e você vai cair no chão, tá ligado? Não é igual na 160, por exemplo. Que você tirou de giro, soltou de uma vez, ela só vai dar aqui tranquinha. Aqui não, filho. Aqui, você tirou de giro e ela estiver lá em 10 mil giro, na hora que você soltar, ela vai rabiar e você vai cair no chão, tá ligado? Então, cortou de giro, neutro. Se vocês querem que eu faça um vídeo aí de como que eu corto de giro, comenta aí embaixo também o que eu vou fazer. Eu não sei lançar muita melodia, só lanço mesmo as que vocês veem aí. Estou afim de aprender umas novas. Mas se vocês querem aprender as que eu já faço, só dá um salve aí nos comentários aí que eu vou lançar. Demorou? Então, mano, a carenagem da XJ 2010 e 2012 é a menorzinha. Se você for trocar, igual eu te falei, essa minha é de fibra. Paguei mil reais nelas, mil quanto, mano. Acho barato demais. Qualidade excelente, tá ligado? A única coisa que eu tive que fazer foi trocar esse suporte de dentro. Tá vendo o suporte de dentro? Pega a visão. O suporte de dentro, rapaziada, ele é diferente, mano. Porque essa carenagem da 2013 pra cima, ela é mais alta. E a outra, como é mais baixo, o suporte fica lá. Então, se você pôr o suporte original, você tem que fazer adaptação nele, botar um cálcio, tá ligado? E um parafuso mais longo. Aí vai dar certo. Porque se você colocar o parafuso direto, você vai quebrar essa carenagem. Porque é de fibra e vai ficar forçando. Entendeu? Eu comprei o suporte porque eu não gosto de gambiar, tá ligado? Ficou padrão, mano. Na moral, olha essa moto daqui, meu parceiro. Mano, você não fala que essa moto é 2012 nunca. Ligado? O bagulho é diferente, mano. Rapaziada, guidão. Pintei meu guidão. Botei os pezinhos da Phaser 250, que ele é menorzinho, tá ligado? Mais discreto. O que eu quero fazer é pôr o amortecedor de direção ou trocar essa mesa, tá vendo? Vou descer esse guidão um pouco pra baixo. A moto vai ficar mais segura, né, mano? Porque do jeito que tá aqui, ó, passou de 150 por hora, o bagulho já fica perigoso. Por isso que eu não gosto de acelerar muito. Painelzão, como vocês sabem, troquei a película, tá ligado? Mano, eu também tenho dúvida desse painel. Eu já tô meio enjoado dele. Se você quer que eu volte isso aqui pra laranja, dá um salve nos comentários, mano. Ou se você acha que eu deveria deixar ele assim mesmo, tá ligado? Aí, mano, é com vocês, filho. Tô muito na dúvida. Rapaziada, farol alto da XJ, piscar alerta, seta, um lado pro outro, buzina. Aqui, embreagem, freio, corta a corrente, liga a moto, acelerador. Tem muito segredo, não. Esse manete aqui, original, ele tem essas regulagens, tá vendo? Então, tipo assim, eu deixo na posição da hora, porque aqui eu aperto o freio só com dois dedos, ó. Repara pra você ver nos vídeos. Raramente eu meto mãozão assim, ó. Normalmente é só dois dedos, um dedo. Porque eu freio a disca, é dois discão, rapaziada. Você deu um toquinho e o bagulho já trava daquele naipe. Slider da Procton. Comprei esse slider também no precinho, rapaziada. Mano, e basicamente é isso aí, filho. Tem o ledzão no farol, que vocês já estão ligados. Mano, e é isso, filho. Não tem muito o que falar, tá ligado? Mas, pra resumir o assunto aí, ó. Quer transformar a XJ? Primeiro passo, mano, é trocar as carenagens lateral e as carenagens da frente, tá ligado? É o que muda a moto toda. Depois você lança o banco e lança a outra alça. Acabou, filho. Nego, só vai falar que a sua moto é mais antiga se o cara conhecer de moto, tá ligado? Se o cara conhecer a XJ mesmo, o cara for xijoteiro. E mesmo assim, mano, falar que você ainda passa despercebido. Que eu tenho colega que tem XJ aí e o cara cisma que a minha moto é 2014, tá ligado? E a minha moto é 2012. Mano, olha como é que era a minha moto, ó. Pega a visão. Vou deixar ela aqui, ó. Quando eu comprei ela, ó, pega a visão de como que era a moto, mano. Olha isso. É muito diferente, tá ligado? Olha essa carenagem do farol, carenagem pequenininha. Nem a da cor da moto, tá ligado? Gosto é gosto, mano. Eu não curto. Eu comprei. Muitos aí vão falar, ah, por que você não comprou a XJ 2015 e tal? Mano, a diferença de preço é grande. Uma XJ 2015 pra uma XJ 2012 é papo de 5 mil diferenças, às vezes até mais. Entendeu? E essa moto, como vocês sabem, eu comprei de um cara que nem andava na moto direito, tá ligado? O cara era tiozinho. A moto era toda original, rabeta original, guidão original, peso original, punho, tudo original, tá ligado? Escape original. Fala aí só o escape dela aqui, ó. Tá ligado? Mano, a moto era toda originalzinha. Por isso que eu comprei. E preço também, né, rapaziada? Eu dei uma 160 vermelha que eu tinha em 2019 e voltei uma nota em dinheiro, entendeu? Hoje eu tenho outra 160, é uma moto que eu gosto muito também, tá ligado? Essa aqui é 2020. Mano, em breve eu vou fazer um projetinho nela, tá ligado? Fala isso daqui a pouco, vou até ir treinar uns grauzinhos, porque tem tempo já que eu não treino. Mano, é uma moto boa pra caramba. Pra vocês começarem, ó, tem um dinheirinho aí, lança a 160. Moto cara pra caramba, mas é uma moto muito boa, confortável, bonita e boa de venda, tá ligado? Mano, se você oferecer isso aqui, ó, isso aqui, mais uma mixaria, você pega uma dessa aqui, fácil, fácil, fácil. Mas, igual eu falei pra vocês, eu quero dominar o grau na 160. Quando eu dominar o grau na 160, se Deus quiser, e eu tiver melhorzinho de condição, eu vou dar ela, é mais uma beirada, vou pegar uma 1.200, mano. Pensa, 1.200 e FIJ na garagem, isso é louco, aí é sonho. A gente tem que mudar pra uma casa maior, vocês estão ligados? Com a garagem maior? Mano, aí sim, que rapaziada, eu moro sozinho, mano. A casa aqui é pequena, tá ligado? Eu acho que nem cabe um carro aqui, ó, eu tô sem carro já tem um tempinho, talvez caiba, talvez caiba um carro aqui. Só eu chegar a moto um pouco mais pra cá, ó, vai caber um carro. Então, fio, é isso. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo pra mim saber, demorou? Eu sei que é um vídeo um pouco chato, não é um vídeo muito dinâmico, mas igual eu falei pra vocês, mano, tô pensando em trazer mais conteúdo desse tipo. Ontem eu ia colar no encontro de carro, mano, no encontro de carro brabo, tinha muita moto lá também. Mano, o lugar era cabuloso, tá ligado? Esse cara que tava lá era muito boy. Tinha BMW, tinha Camaro, tinha muito carro doido. Tinha moto também, mas era mais carro. Então eu ia fazer meio que um vlog, tá ligado? Ia acelerar a moto, pá, ia tentar acelerar um carro dos caras lá. Que boa, mano, ia ser mais ou menos um vídeo desse tipo. E igual eu falei pra vocês, tô querendo gravar um vlogzão também nos bailes, tá ligado? Tipo assim, uma ideia que eu tava tendo era de pedir alguém pra me filmar, tá ligado? Eu vou fazer tipo uma filmagem simultânea. Deu em cima da moto, tá ligado? No bailão, e alguém me filmando numa outra câmera. Mano, também ia ficar chave, hein? Comenta aí embaixo se você aprova. Demorou? Tamo junto. Manda aí ideia de vídeo aí se você estiver. Não mais marcha, fio. É nóis. Eu cortei de giro, ela caiu na teia. É o João Moura da XJ6. Montou na garupa, empinou a rabeta. Sabe que sabe que vai lá pra treta. Eu cortei de giro, ela caiu na teia.